Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a recita de hoje, vamos fazer hoje um bolo de maçã? Gente, pensa num bolo delicioso, um bolo fofinho, simples de fazer. Vocês fazem esse bolo com quatro maçãs e fica assim, ó, fofinho e maravilhoso. Olha só o nosso bolo de maçã com quatro maçãs e delicioso. Olha, super fofo, gente. Pensando numa delícia, é esse bolo de maçã fofinho, delicioso, fácil, rápido e fica assim, delicioso, uma maravilha. Gente, se você gostar, não se esqueça, compartilha o vídeo, dê um joinha, deixa um comentário se vocês gostaram ou não, tá? Não se esqueça do joinha e do comentário, tá bom? Vamos para a receita do nosso bolo de maçã fofinho e delicioso. Então vamos para o nosso bolo de maçã. Gente, pensa numa delícia, é esse bolo de maçã. O que eu vou usar para esse bolo de maçã? Aqui eu tenho três ovos inteiros. Três ovos inteiros. Eu tenho 120 ml de óleo. 120 ml. Gente, aqui eu tenho duas maçãs com casca, tá? Maçã desse tamanho, não é pequenininha não, é uma maçã grande, tá? Essa aqui, ó, depois eu vou usar para a cobertura. Para a massa, vamos usar duas também, tá? E aqui eu tenho uma cheia de 240 ml de açúcar. E aqui eu tenho uma colher de chá de canela. Canela é a gosto, quer colocar mais, coloquem, tá? E vamos bater isso aqui agora. Já bati. Também cortei as duas maçãs que eu tinha aqui, ó. Cortei em fatia, tá? Aqui eu tenho duas xícaras, 140 ml de farinha de trigo. Agora eu vou misturar aqui, ó. Deixa eu pegar a colher ali, gente. Não peguei a colher. Ó, peguei a espátula aqui, ó. Para raspar, né? Tem que aproveitar tudo, gente. Não vamos desperdiçar nada, né? Gente, vocês viram que não foi leite e não foi água, né? Olha só. Ó. Tá vendo? Só vou misturar bem misturadinho aqui, ó. Para tirar todas essas bolinhas de trigo que tem, tá? Depois vou acrescentar o fermento. Gente, eu já liguei meu forno a 180, tá bom? Assim que eu começo a bater um bolo, fazer um bolo, eu já ligo o meu forno a 180, já deixo pré-aquecendo. Gente, se você estiver gostando de receita, já aproveita, já se inscreva no canal. Se não for inscrito, já deixa o seu joinha. Deixa o seu comentário. Se vocês gostam de bolo de cenoura, bolo de cenoura, bolo de cenoura, tem um monte no canal. Bolo de maçã, maçã também tem. Ó. Vai mexendo assim, ó. Para desmanchar todas essas bolinhas, tá? Bete, por que você não bate no liquidificador ouro trigo? Porque se eu bater, vai virar uma consistência de pudim. Não fica um bolo fofo. Porque esse bolo aqui vai ficar fofinho, fofinho. E se eu bater a farinha, vai ficar um bolo com a consistência de pudim pesada. Fica a consistência de pudim. É por isso que eu não bato, tá, gente? E é só misturar aqui, ó, para tirar todas essas bolinhas de trigo, tá? Gente, vocês gostam de bolo de maçã? Deixa nos comentários. Eu quero saber se vocês gostam de bolo de maçã. Qual que é o sabor de bolo que vocês gostam? Maçã, banana, qual que é? Ó. Misturei tudo. Agora que eu vou colocar o fermento. É uma colher de sopa de fermento, tá, gente? Ó, só vou misturar isso aqui. Ó, misturei bem, tá? Gente, tem muito bolo no canal. Tem bolo de banana, bolo de cenoura, bolo de batata, doce, bolo de acerola. Gente, tem muito bolo. Eu vou deixar uma playlist de receitas doces. Se vocês quiserem ver, vocês cliquem lá que vocês vão ver. Tem bolo de tudo quanto é coisa, gente. Bolo de mandioca. Adoro bolo de mandioca, gente. Pessoal que ama bolo de mandioca. Eu. No canal tem bolo de mandioca crua, bolo de mandioca cozido. A forma, gente, untada e enfarinhada, tá? Olha que massa linda, ó. Sem leite, sem água. Vocês viram, né? Não usei nem leite, nem água, gente. É só as duas maçãs grandes. Não é maçã pequenininha, não, tá? Se vocês for usar aquela pequenininha, tipo da Mônica, aquela pequenininha, vocês podem usar umas três, tá? Hoje eu usei a grande, mas se for usar aquela lá, usa três, três daquela, tá bom? Ó. Tá vendo? Que massa linda. O que que eu vou fazer agora? Lembra que tinha duas maçãs aqui? Agora eu vou colocar aqui, ó. Essa maçãs aqui, ó, gente, ó. Eu vou só fazendo isso, ó. Tá bom? Até terminar as minhas maçãs. Ó, só vou fazendo isso. Gente, a receita, então, foi quatro maçãs. Duas na massa e duas por cima, tá? Ó, agora eu vou levar pro forno. Forno, gente, 180 por uns 35 a 40 minutos, tá bom? Gente, olha o nosso bolo de maçã, ó. Ai, Bete, porque tá branquinho assim, gente? Lembra daquele... Daquele açúcar de confeiteiro que eu fiz, ó. Deixei tampadinho aqui, ó. E eu polvilhei por cima esse açúcar de confeiteiro nesse bolo. Por isso que ficou assim, branquinho. Porque eu polvilhei assim por cima. Coloquei aqui, ó. E polvilhei por cima o açúcar de confeiteiro, tá? Coloquei assim no plastiquinho. Agora eu vou tampar de novo o nosso açúcar de confeiteiro. Foi o que eu coloquei por cima, tá? Do nosso bolo de maçã. Gente, agora eu vou cortar pra vocês verem a delícia que é esse bolo. Ele fica super fofo. Muito fofo, gente. Olha só, quer ver? Olha a delícia. Olha, super fofo. Não é um bolo seco, é um bolo úmido, tá? Por causa da maçã, ele fica um bolo super úmido. E não fica aquele bolo seco, não, tá? Gente, olha a delícia, ó. A nossa maçã por cima, né, gente, ó. E ele fica assim, ó, fofinho. Uma delícia, gente. Olha só a maçãzinha que a gente colocou. É um bolo super úmido. E fica assim, ó, uma delícia. Bom, gente, então eu espero que vocês tenham gostado do nosso bolo de maçã. Super fofo, ó, fofinho, ó. Super fofo, úmido e delicioso. Gente, se você gostou, não se esqueça, compartilha o vídeo. Dê um joinha, se inscreva no canal, se não for inscrito. E essa foi a nossa receita de hoje. Nosso bolo de maçã fofinho. Simples, fácil, rápido e delicioso. Muito obrigado.